Muitas vezes julgamos as pessoas que moram nas ruas, e não lhe damos a oportunidade de conhecer um pouco mais de suas histórias. Quando passamos a entender o lado de quem não conhecemos, percebemos que existem coisas muito maiores do que apenas o que estamos acostumados a ver e pensar. James Zeppler é um jovem que morou durante muitos anos na rua e sabe bem o que é passar por julgamentos e preconceitos de pessoas que não sabem nada sobre ele. Apesar de todas suas dificuldades, algo extraordinário aconteceu em sua vida, e hoje ele agradece por ter sido reconhecido quando ninguém mais lhe dava uma oportunidade. Confira essa emocionante notícia aqui, no Jet of News. James Zeppler, de 28 anos, saiu de casa quando tinha apenas 16 anos por conta de uma crise familiar, e desde então passou a viver nas ruas em busca de emprego e uma moradia. A situação de James não era nada boa. Por conta de não ter terminado o ensino médio e não ter nenhuma experiência, ele nunca havia conseguido um emprego fixo. Ele fazia bicos que o ajudava a se alimentar. Quando chegou a época de chuvas, James e seu amigo não tinham onde ficar, então eles se refugiaram na varanda de uma casa que estava vazia. Um homem chamado Chris Craver comprou a casa que James estava se abrigando, como investimento comercial, e imediatamente começou a limpá-la e reformá-la. Consequentemente, ele jogou os cobertores molhados de James fora, acreditando que ninguém estaria usando. Quando o jovem voltou mais tarde para seu abrigo, descobriu que suas coisas não estavam mais lá, e uma grande tristeza lhe abateu. O que ele iria fazer agora? Como iria se proteger do frio? Ele então ficou sentado na escada da varanda, lamentando o ocorrido. Quando Chris chegou, ele explicou o que tinha acontecido e pediu para que os rapazes deixassem a casa, pois agora ela era sua propriedade. Para a surpresa de Chris, James lhe respondeu educadamente, pedindo desculpas pelo incômodo, e caminhou em direção à rua. O jovem contou em uma entrevista que Chris havia sido muito educado ao pedir que eles se retirassem do local, e que foram tratados como seres humanos, diferente do modo como as outras pessoas o tratam. Após ouvir a resposta tão educada de James, Chris mudou de ideia, e chamou os dois rapazes. Chris então disse a James que gostaria que ele pudesse trabalhar na reforma da casa, e que lhe daria um salário digno para que ele pudesse viver. Após trabalharem juntos na reforma, Chris ofereceu a James um quarto temporário na casa, até que ele pudesse conseguir um outro lugar para morar. Chris também o ajudou na busca de um emprego fixo, e uma moradia permanente. James agora trabalha em tempo integral, e não poderia ser mais grato pelo apoio que recebeu. James contou que ficou muito agradecido, e que agora teria razões para acordar e seguir em frente. Além disso, ele ainda disse que pela primeira vez há muitos anos, ele se sentiu como um ser humano de verdade, e que agora deseja inspirar e ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação que ele vivia. E aí, o que você achou dessa notícia? Deixe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de avaliar esse vídeo, e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima notícia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.